Nesta segunda-feira, o secretário municipal de saúde, Luiz Carlos Coelho, justificou o aumento da rigidez da Prefeitura de Varginha no enfrentamento da pandemia. No balanço semanal, ele falou sobre a necessidade de cumprir as medidas sanitárias, sobre a importância da fiscalização e a respeito da vacinação. Acompanhe. No dia de hoje, 15 de fevereiro, nós temos um cenário epidemiológico que acena para uma queda daquela aceleração de casos nobres e de internações. Obviamente, a gente tem hoje uma taxa de ocupação um pouco mais favorável do que aconteceu ao longo do mês de janeiro. Eu venho falando que nessas primeiras seis semanas de 2021, nós pagamos a conta da segunda quinzena de dezembro, nesse momento, todos os aparatos que se tem para coibir as festas, aglomerações e comportamentos de risco durante o que seria o carnaval, vem sendo adotados. Nós temos uma intensificação real das vigilâncias sanitárias, fiscais de posturas, os guardas municipais e da Polícia Militar de Minas Gerais. De modo que, otimizado pelo trabalho do Disque Denúncia, direcionando para que essas fiscalizações sejam exitosas, estamos conseguindo realmente fazer interdições, fazer multas e impedir, às vezes até antes de acontecer, uma vez que nós monitoramos as redes sociais, alguns eventos que poderiam se transformar em um alto risco de transmissão, fazendo com que a gente tenha a perspectiva de um cenário pior. Tudo que a gente conseguir nesse momento, desses quatro dias, que teoricamente seriam de carnaval, eles repercutirão no nosso cenário epidemiológico da primeira quinzena de março. Obviamente, tudo que tem sido feito vai ter um efeito positivo, porque foram suspensos os recessos, o feriado, coibindo a venda de bebidas depois da meia-noite, somente bares até 11 horas da noite, e depois de meia-noite às seis da manhã não pode nem delivery. Então, uma série de medidas foram tomadas no sentido de realmente impedir algumas aglomerações em sítios, ranchos, churrascos e algumas festas clandestinas que se aventavam. Ao mesmo tempo, nós estamos hoje retornando com o drive-thru para a vacinação dos nossos idosos. As vacinas vieram em número muito abaixo daquilo que a gente realmente pretendia que tinha necessidade. Até o momento, nós temos aí a possibilidade de ter vacinado somente 65% dos profissionais de saúde, que era a meta do Estado de Minas Gerais. Então, 35% dos profissionais de saúde de linha de frente e do administrativo dos setores da saúde ficaram aguardando novas remessas, bem como essa terceira remessa, ela veio já direcionada para mais 7% da área de saúde e o restante para nossos idosos de 90 anos ou mais. Para esses idosos de 90 anos ou mais, nós estamos indo no domicílio daqueles que são acamados e os demais, eles estão sendo vacinados em drive-thru num posto de vacinação montado no Empreve, no alto da CEMIG, usando aquele rodelão do alto da Vila Paiva para poder realmente criar uma logística adequada. Tem sido uma experiência extremamente positiva, ordeira, civilizada, com urbanidade, tem sido muito proveitoso. Nós temos aí uma meta de vacinar 880 idosos de 90 anos ou mais. Até no dia de ontem, nós tínhamos vacinado 271. Então, a gente tem uma baixa procura dentro do que foi a expectativa. Muito embora, foram dias chubosos com alteração de temperatura, são idosos que a própria família escolhe o melhor momento de sair de casa e ir até o drive-thru para vacinação. Então, hoje, amanhã, depois da manhã, o tempo que for necessário será feito de drive-thru ou de idas no domicílio daqueles acamados para fazer 100% desses idosos vacinados. A gente espera prosseguir depois para os idosos de 80 a 89 anos e espera, tem uma expectativa muito grande, que o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde, sinalize com novas remessas para que a gente possa realmente avançar na campanha de vacinação. Durante a semana, o Dr. Luiz Carlos Coelho vai esclarecer mais dúvidas sobre a doença e a vacina. Para fazer uma pergunta, ligue para 3690-2110 e 3690-2711 ou envie mensagem para tvprincesa.com.br Obrigado. Obrigado.